Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Vamos ao cãozinho Ai, Deus Tenta ficar o dinheiro aberto, hein? Quando o cara deu um ok, ali a gente vai O que é isso? Vamos dar uma montinha Pronto, acabou, acabou Agora é a próxima Essa ponte é a mais gostosa que ele fica só subindo Que coisa Me afogada Meu fichu, meu sonho Viu só? Nem foi tão ruim Meu fichu, meu sonho Viu só? Nem foi tão ruim Meu fichu, meu sonho Meu fichu, meu sonho Aí, voltamos vivos Pé pra cima Que coisa Vamos ver Eu acho que o fichu é só de cima O fichu, né? Ok, pessoal Pé pra cima Por favor 100% Ficou Ficou Ficou